Muitas das vezes a gente pensa que o serviço do médico veterinário é apenas no sentido de saúde, doença física, mas tem um lado também psicológico. Então essa relação do bem-estar do animal e da saúde psicológica do próprio animal melhora e muito a qualidade da relação com o ser humano. Então você tem hoje diversos trabalhos já apresentando que você tem mais qualidade de vida quando você tem um animal dentro de casa. A gente tem benefícios físicos imediatos, que é a baixa frequência cardíaca, a pressão arterial abaixa também, como também emocionais e psicológicos. A pessoa diminui o estresse, aumenta a formação de vínculo, confiança. Então todos esses benefícios a gente pode perceber tanto a curto prazo quanto a longo prazo com o contato contínuo do cão ou de outro animal que seja um pet terapeuta. O cachorro é um facilitador da comunicação da equipe de saúde com a pessoa. Então muitas vezes ela não se abre, ela está ali diante de um sofrimento, ela não se abre. E com essa visita, muitas vezes permite com que ela demonstre certas coisas, certos receios que ela não demonstrava antes. Eu amo o cachorro. O cachorro pra mim é como se fosse um filho. Então eu cuido, do jeito que eu cuido dos meus filhos, eu cuido de um cachorro. Porque a relação entre a gente e o cachorro é o carinho que um filho passa pra gente. Por eu amar, por eu ter um, por eu sentir muito bem a visita deles, o carinho deles, é maravilhoso pra gente. Então eu sinto muito bem, cada vez que eles vão embora eu só fico com um pouquinho de saudade. E doida pra chegar no outro dia deles voltarem novamente. O que eu tenho observado é que os pacientes, eles trazem lembranças antigas do contato com animais. Muitos deles tiveram contato com os animais e por algum motivo deixaram de ter. E quando você traz o animal, ele lembra, ele traz aquela sensação que ele tinha de estar com aquele animal e naquele momento não está mais, não pode estar. Então ele recorda e fica feliz. Num tempo da minha infância, nós criávamos uma portinha, nós botamos o nome dela de cuica. Aí nós corria brincando de pique e a cuica corria em cima de nós e nós subíssemos no pé de manta. E ela ficava lá debaixo do pé de manta. Aí nós descemos e saímos correndo e a cuica saía e corre atrás de nós. Eu acho muito legal porque às vezes tem uma pessoa que está em um período difícil da vida e vê esses cachorrinhos e traz alegria pra eles. Todo mundo ganha no canal. Até nós veterinários ganhamos também. Porque a gente acaba trocando essa energia que é fantástica, né? Fora do comum, eu acho. E você volta pra casa renovado e tem um ótimo dia de trabalho novamente. Na ecoterapia, nós temos quatro programas principais, que é a hipoterapia, educação, reeducação, pré-esportivo e prática para equestre. Principalmente, a grande maioria dos nossos praticantes estão inseridos no primeiro programa, ou seja, no programa hipoterapia. Onde a gente utiliza o cavalo como um excelente agente terapêutico, para ganhos tanto motores, como ganhos emocionais, psicológicos, comportamentais. A gente já começou a ver uma melhora bastante nela, em todos os aspectos. Desde a coordenação motora ao equilíbrio dela, já deu pra perceber, notar uma grande diferença dela já. Só durante esse um mês e tenho certeza que, com o passar do tempo, ela vai melhorar bastante. Eu falo que a ecoterapia, ela muda a vida de todos. Muda a vida do praticante, muda a vida do cavalo e muda a nossa vida quanto mediador.